Microfone, tá quente, um gajo entra, rebenta Amo mais isso, que o job que me sustenta A voz penetra no beat, incentivo o ouvinte Cena com retinto, passo o seguinte, um bom clipe Pego o rebento e dou, bem que ligado, o nigga sentou Muito flow, muita rima, let's go A la firma, Will confirma, com a firma Moral sempre em cima, no place, com aces, sem stress, make a cast Com tudo, com tudo, miúdo sempre deve Rima pesada, no ouvido, cai leve, sou breve, sem greve Ao ferve e serve, bom rap, o attack, trap ou boom bap Assim um gajo conclui, tropes ao sol de arrui Soldado sempre fui, yeah yeah, all real Venom soldiers, eu sou real, eu sou real, seja no trap ou boom bap